O que é a minha escola? Eu estou aqui na escola do Ketton, continuando as séries de vídeo e agora de Decaf. Isso aqui é o Faixa Preta Jones que vai me ajudar nessa técnica. Quando eu estou nessa situação, como uma situação crítica, vamos supor que fizeram um arsal para não criar o dinheiro. Se for uma situação de Vitor Mosse, se ele quiser me levar para outro lugar para me matar, eu vou ter que reagir. Primeiro, minha mão junto, o mais junto possível do meu corpo, pressionar-me contra ele. Só que isso não impede de ele puxar. Puxar. Isso. Se eu fizer isso, vai, volta, e jogar toda a pressão, mas controlar o pulso, ou seja, impedindo ele de puxar, eu tenho uma fração maior de tempo. Vai, põe. Aqui. Se o meu corpo girar, girar bem. Olha, dá um close no meu pé agora. Esse movimento. Tá, voltou. Então, saiu completamente. A arma, vocês podem reparar aqui, ela está nesse sentido. Ela pode passar. Eu não estou na linha de tiro da arma. Pô, cara, calma aí. Calma aí, calma aí. Agora, controlei. Pressuma a arma contra ele. Se ele atirar, ele vai atirar nele mesmo. E a arma sai. Novamente. Pô, cara, calma aí. Acabou. Dois. Como... Espera, vou. Como eu estou... Ele não está vendo meus movimentos iniciais, porque ele está nas minhas costas, eu tenho um pouquinho mais de tempo na relação a isso. Eu estou fazendo esse movimento, mas ele está conversando comigo e não está percebendo. Tá, então, pressão. Controle. Giro de corpo. Aí eu jogo a arma contra ele. Tá? Então, nessa lavanda aqui não dá para segurar. Aí eu poderia até pegar uma vez normal lá e cair no chão. Obrigado.